A Mota Engil Indústria e Inovação vai apoiar, juntamente com a AICEP e o Grupo Caixa Geral de Depósitos, a internacionalização das pequenas e médias empresas nacionais. O projeto Internacionalizar em Parceria, apresentado pelo Presidente da Mota Engil Indústria e Inovação, Engenheiro Arnaldo Figueiredo, vai disponibilizar 300 milhões de euros nos primeiros três anos. O acordo, assinado no Salão Nobre da Caixa Geral de Depósitos, formaliza o compromisso das três entidades no apoio financeiro e operacional às PME nacionais do setor industrial que pretendam internacionalizar-se. No âmbito desta parceria, são privilegiados os países onde a Mota Engil está presente. O Presidente do Conselho de Administração do Grupo Mota Engil destacou a importância deste projeto, não apenas para os promotores, mas para o país. A importância que decorre não só dos resultados que vem a alcançar este projeto, mas com maior preponderância destacaria o exemplo que o mesmo poderá representar para os grupos económicos nacionais de maior dimensão e com maior experiência internacional para considerarem iniciativas semelhantes para promover o arrastamento de outras empresas nacionais, fomentando verdadeiros clusters empresariais na internacionalização. As empresas interessadas poderão apresentar um projeto junto destas entidades que, em caso de aprovação, serão os seus parceiros investidores.